Fala galera, mais um vlog aqui do canal, hoje tá muito sol Hoje estou levando o Ícaro pra fazer exame de radiografia, ou da coluna Pra ver se ele tá com escoliose ou não, se Deus quiser não está não né filho Então estamos indo lá, vou tentar lembrar que da outra vez eu não lembrei de poder filmar Tá sol né filho, tá muito sol hoje, tá quente demais Aí a gente, eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá, tá bom? Vai dar tudo certo, já se inscreve no nosso canal e dá muito like gente Até lá filho Pronto gente, chegamos e olha quem está comendo, como sempre Tá gostoso, quero não mesmo, eu tomei café e você não tomou Porque ele sabe que vai ter besteirinha quando ele não come em casa Quando come também né? E quando come besteirinha, ou quando tomo café em casa, come besteirinha na rua também Pronto, estamos aguardando Vou pegar o chaco É, você não pode colocar essa ventral, por causa da radiação? Oi? Isso É, isso Fica assim, por favor Tá bom Pronto Pronto Isso Bem, tá achado Obrigada. Não mexa com o café do Ícaro. Obrigada. 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 Desenhe de lado. Para lá, para lá. Para lá, para lá. E coloca o seu braço aqui de baixo, esquerdo. Isso, direito também. Vou botar um por cima. Assim. Espera aí. Descontenha assim, por favor. Vou botar um peixe aí, viu? Não sei. Vou botar um peixe assim, por favor. Então, agora, o que está acontecendo? Vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos... Vamos. Vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos lá. Acabou o exame agora, pediram para aguardar um pouquinho, mas o resultado mesmo é só sexta-feira. A gente vem pegar. Eu, né? Mas tá ruim, né? Leitinho com chocolate ruim. Falei, mostra aqui quanto é. Acho que é leite, um tiquinho de leite, com um pouquinho de chocolate com mãos de água. Tá ruim. Tá ruim. Mas de resto eu gostei, eu não dou atendimento, eles só me caem. Mas desperdício não pode não. Mas, eu desespero de ser, eu des conveni. Obrigado. 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 É o Mike. Então a gente viram lá que tem que ir refazer mais um pedaço do exame e a Paty ficou em pé que ele olhou para o lado. Com certeza foi para mim. Aí não ficou bom o exame. Ele teve que refazer. Vale agora a gente tá voltando pra casa. Na verdade, antes disso, a gente vai passar lá no censo pra ver se a gente acha a roupa. Ele vai fazer a peça do pequeno príncipe, então a gente tem que arrumar a roupa, né? É a camiseta da roupa normal, só que tem que ser verde, verdinha, verde abacate. Abacate. É. Jinx. Hã? Jinx. Agora eu sei o que eu falo. Jinx? Ah, tá. Jinx. Agora eu sei o que eu falo pra falar, até alguém falar, tem que ser seu nome. Como ninguém aqui da cidade, tem que ser seu nome, se isso aí eu tento, eu não vou falar. Aí galera, aí, aí lá, aí se pediu um café, um leite de bola, e aí, é mesmo que eu mandei que lá, que tem umas opções aí, tipo, café, pra pintura, pra pintura, pra pintura, pra pintura, e tal. Aí ele pediu o chocolate, que ele pediu o chocolate, ele pediu o chocolate. E o tão ruim, tão ruim, que a gente demorou um monte de compra pra poder tomar, e um restinho ali, ele jogou, e não mais, jogou no lixo. Mas daí, daí a gente voltou lá de novo, que tem que pegar o negócio pra eu poder tomar na escola. Uhuuuh! Daí, eu ia pedir café, que deve ser cobrado dos toques. Daí, em vez de pedir café, eu fui lá e pedi tapotinho com leite de café. Daí, eu tomei, tava, eu tomei de primeira, tava ruim, porque a gente parecia que tinha me tirado com água. Daí, depois de um tempo, quando chegou aqui, a pessoa não está vindo, né, que só tem um pra onde que a gente vai. Daí, quando chegou aqui, tava bom. Daí, eu acho que, e minha mãe também, eu e minha mãe acham que, todos são bons, menos o lixo do chocolate. Porque eu achei que, quanto mais demora, a gente andou um pouquinho com a rei lá, pra ver se passou um tempo e ficaria melhor. Daí, desde dois, daí a gente passou um tempinho e ficou melhor. Daí, tem muitos aí, né? Tá chocadas. Outros, dá um jeans, dá um jeans, tá um jeans, entendeu? Daí, daí de novo. A gente, olha só que o café, a gente ficou muito, muito, muito mais tempo, a gente demorou muito mais, e o café não ficou bom. Não, café não, o leite do chocolate. Ó, é horrível. Tava assim, ó, só que ruim. Isso aqui, ó, isso aqui vai ser ruim. Né, mãe? Essa não é, é bem assim, ó. Fala, galera! Oi, galera! A gente já chegou em casa, já voltamos pra casa, depois da manhã que a gente teve, né, no hospital. E a gente já veio e trouxe o Ícaro no curso dele, no curso de teatro. Estamos aguardando até a hora dele sair, né, pra mostrar, ele quer mostrar pra vocês o livro que a gente comprou pra ele. Aí, eles vão ensaiar hoje, então, aqui. Já vim sim, que ele vai se apresentar numa peça e nós vamos assistir, né? E ele vem ensaiar, claro. Tem que sair tudo perfeito. E você, dá um oi pra galera. Oi! Já tá todo estiloso hoje, com esses cabelos Black Palmer quase. Tchau! Ai! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, galera! Eu tô aqui, galera. Só eu. Que eu e o Maneciam gravar sozinha, essa parte aqui. E mostrando as coisas que a gente comprou lá em Fecaça. Mas não. Aí eu comprei essas coisas aqui lá em Suzano, né? A primeira coisa que tá nesse montinho aqui, que eu fiz o montinho de todas as coisas que a gente comprou, é esse chocolate aqui, ó. Deixa eu, lá que tem óleo, tudo junto. A segunda coisa do montinho aqui é diamante negro. O terceiro negócio do nosso montinho é o de chocolate, da Lacta também. Porque os bares de chocolate da Lacta, tava vendendo 3 por 12. Eita, mamãe! Mamãe! Meu irmão. Não é mais? Quarta coisa. Vocês conseguiram ver, né? Caletinha. A maior coisa e a material. Vou botar o doce de vocês pra eu mostrar. Estão quando fechado? Corre atenção, né? Que eu tô, que eu, que é o que eu tô tapando. E podem abrir, que eu vou abrir um livrinho dos últimos jogos da terra Opa 4 contra o Apocalipse 4 contra o Apocalipse, que seria a análise fixa Análise fixa, 4 contra o Apocalipse, só que no nome do livro que inspirou, a análise fixa vai fazer É os últimos jogos da terra O fundo é aqui em cima, o fundo, aqui vem, deixa eu apoiar com a minha perna Vem aqui, em cima dos últimos, que eu acho que vocês não gostam de ler, porque é a câmera em verde Vem aqui, vem aqui, esse fundo é aqui, o fim do mundo É melhor contra amigos, realmente Menos se você não tiver amigos Vem aqui O livro que originou a série de sucesso na Netflix É verdade Do autor, best-seller, do The New York Times Max Brawler É bem grandão aqui, com a cita-guda Opa, tá caindo livro Ilustrado por Douglas Holgat E aqui ó, Milk Shakespeare Vou mostrar o visual dele pra vocês Bonito, né gente Agora a parte de trás Olha ele mostrando aqui ó Vou ler aqui pra vocês Devia ser com Jack Sullivan É o fim do mundo Depois que o planeta é invadido por monstros e zumbis Jack se une aos seus amigos para encarar o apocalipse com muita aventura e diversão Terrivelmente divertido Uma série cheia de emoções e risadas ainda maiores Ainda maiores Jeff Kinney Autor do best-seller Diário de uma banana Não sei porque tá aí Faro editorial É uma piscininha que a tia colocou aqui Olha o sim finalizando Dá like, se inscreve no canal Compartilha e comenta E pro YouTube divulgar seus vídeos, né? Se inscreve! Tchau galera! Tchau